Música Falta pouco para o início de um dos maiores ralis de regularidade do país, que atrai pessoas de diversos estados. 164 duplas estão inscritas no quinto rali Transcatarina. Devido a importância da prova, obviamente Caçador não poderia ficar de fora e será representada por oito duplas de competidores. O rali Transcatarina será realizado de 17 a 20 de julho, entre Fraiburgo e Balneário Camboriú. Entrevista com o pessoal da equipe Vá Vá Porco Zil, a maior equipe que vai estar representando vários municípios na competição, que começa amanhã. Como é que estão os preparativos? Então, está todo mundo empolgado e o pessoal está se divertindo bastante, mesmo antes da competição. E a equipe é composta por 15 jipes de três ou quatro cidades do estado. E começou pequenininho, através do nosso amigo Júlio Bonotto, que foi agregando um, envolvendo mais um. E hoje a gente está aí se divertindo e esperando uma grande prova. Na verdade, nós começamos faz quatro anos, né? É o quarto ano que a gente está indo. O primeiro ano estávamos competindo, eu e o Leonir, e a Lili estava na turismo. E esse ano estamos com 15 carros competindo. Então, a gente diz, o caldo foi engrossando, né? E a gente diz que não vai para competir, né? Mas sempre a gente vai com as facas nos dentes, né? Sempre a gente vai para brigar e para ganhar. Mas o legal é que é uma equipe familiar, todo mundo unido. E entre nós existe a competição, mas é todo mundo amigo. Na janta, todo mundo é amigo. Na hora da prova, quem pode mais, chora menos, né? Mas depois, todo mundo é amigo, se diverte. Uma equipe feminina pilotar, e a minha navegadora também é mulher. Então, nós somos a única dupla genuinamente feminina. Temos mais a Ana Letícia, que também vai navegar de caçador. É um desafio bem grande. É uma competição onde é mais masculina do que feminina, mas as mulheres também não deixam para trás. A gente está bem empolgado, é o nosso segundo ano competindo. Então, a gente foi dois anos no primeiro ano no turismo, no segundo turismo adventure, que daí era barra pesada. E ano passado a gente competiu na Júnior, e esse ano de novo na Júnior. E o legal disso tudo é que na nossa família, então é eu e minha filha, meu esposo com o navegador, e o meu filho com o namorado da Carol. Então, a gente está em família. Como o Júlio falou, ele é o filho mais velho, ele que nos incentivou brincando na fazenda, nas estradas de chão aqui, e brincando no barro, ele conseguiu reunir toda a família para uma competição desse tamanho, de quatro dias. Vai vir troféu para caçador também? Ah, pode ter certeza. Tanto é verdade, a possibilidade é grande, porque o Evaldo foi campeão no ano passado, então tem grande possibilidade. O Claudemir está bem pontuado. O Bruno e o Marcos também têm se destacado bastante. O Júlio foi campeão já no evento. Quer dizer, a gente tem grande possibilidade de vir alguns troféus para caçador. Isso é bem interessante. O que você avalia essa prova, que vai ser amanhã, e com relação a outras que você já participou? A gente já participa, a nível Brasil, de várias provas. Eu já participei de regularidade, vamos dizer, o Transparaná, que é uma das provas grandes, que hoje o Transcatarina é a maior, é a melhor, mais bem feita. Eu já fiz vários Rally dos Sertões, já fiz até um Dakar. E a gente veio aqui prestigiar o Transcatarina, porque é uma prova que é super falada a nível Brasil, então tem pilotos do Brasil inteiro que vêm para cá. E prestigiar o meu amigo Leonir aqui também, que fez uma excelente equipe. Vamos lá, vamos... Trazer troféu. O objetivo é esse, a gente não vem aqui para brincar, a gente vem com o objetivo de ganhar. Se vai ganhar ou não vai, isso é uma consequência do resultado do seu trabalho. É sempre uma emoção muito grande, é um momento que a gente aguarda quase que durante o ano para podermos estar tendo esse momento. E amanhã chega o grande dia, vai ser uns dias muito especiais com certeza, e vamos se divertir bastante. Existe alguma estratégia para isso? A estratégia é se divertir bastante. E essa é a nossa estratégia, né Bruno? A gente, desde o primeiro momento que a gente decidiu a participação, com o convite da equipe, a gente sempre teve o objetivo principal foi a diversão. Não a competir apenas, e sim a diversão. Então esse é o nosso grande objetivo. Essa é a estratégia, né Bruno? E a segunda estratégia é não se perder. Ou então se perder, quanto menos. A expectativa, se corresponder a expectativa, vai ser perfeito, né? Porque é... Na verdade, isso já vem de berço. A gente gosta mesmo, é... Quando dá, todo final de semana, a gente está no mato, na trilha e tal. Então isso vai ser um pouco diferente. Vamos ver. Tomara que dê certo. Pode perceber que é o único carro que está usando pneu agressivo, entre outros detalhes. A gente vai participar então na categoria Turismo Adventure, onde é necessário pá, enxada, guincho elétrico. São itens obrigatórios. O que, como o pneu, é proibido na categoria do outro pessoal. A gente veio a convite do Bruno e do Leandro. Estão estreando aqui. E o que eles colocaram que vieram só pela diversão é porque está faltando algo. Está faltando... Vamos dizer, não tem chance na competição. Então eles vêm pra brincar. Porque eles sabem que não vão conseguir algo melhor, né? Não vão conseguir. Isso. Legal? Aí o pé já mata. Bom, isso é tudo maisűvel. E aí